E aí, pupitos! Meu cheirinho de sovaco, minhas patentes entupidas, né, minhas lagartixas sem as pernas. Por que lagartixas sem as pernas? Não sei, mas elas são tão bonitinhas e a perna cresce de volta, então não é tão ruim assim, né? O vídeo de hoje vai ser sobre tipos de namorados, porque eu fiz um vídeo de tipos de namoradas e todo mundo ficou falando assim Ah, mas cadê os namorados? Só falam 10 namorados, os namorados que é bom! Então, pra não ter briga, né, eu resolvi fazer o tipo de namorados e tá muito legal, porque eu não fiz, assim, os namorados mais bonzinhos, né? Fiz namorado cachorro, sem vergonha, porco, inútil! É, porque aqui não tem essas coisas de amizade, não. Aqui o pau-cobre, velho. Aqui é a cobra-fuma. Eu nunca entendi a cobra-fuma, né? É uma coisa que, tipo, eu sempre fiquei pesquisando, tipo, a cobra-fuma. Então não esqueçam de curtir esse vídeo e vamos começar! O primeiro tipo de namorado é o namorado meloso. Ai, como é bom ter um namorado que fala que ama você todos os dias! Ai, Pupi, mas eu gostaria mesmo de um namorado que fala pra mim todos os dias que me ama! Você gostaria? Porque você não tem, tá? Um namorado que fica falando todo o tempo que ama você, sabe? É, às vezes não é legal, cara. Tipo, é bom, assim, falar é, eu te amo, mas em momentos mais especiais. Guardem o eu te amo pra quando você derrubou aquela pipoca e só tem uma e você vai dividir com a... Nossa, que bosta que eu tô falando! Eu te amo. Também te amo, amor. Eu te amo. Eu também te amo. Tia. É... O segundo tipo de namorado é um namorado super hiper apaixonado. É praticamente um pudim apaixonado. Era uma vez um pudim apaixonado que estava andando na rua quando foi atropelado. O quê? Podia lançar! Eu adoro essa música. Talvez dê pra perceber isso. O namorado apaixonado é aquele namorado que não reclama de nada. Pra ele tá tudo bem. A namorada pode dar na cara dele de cinta, pode jogar vômito na cara... É, eu acho que talvez vômito na cara de não. Mas a namorada pode fazer qualquer coisa com ele que ele não vai se importar. Ele vai continuar de boas e amando ela pra sempre. Ai, que bonito, que romântico. Ai, o meu cabelo tá uma... Ai, que raiva que ele tá hoje. Amor, tu quer ajuda? Não, não precisa. Tá tudo ótimo. Ah! Tá tudo bem, amor? Não, nem tá tudo bem. Nem foi nada. Ai. Vamos, amor. Tô pronto. Nossa, tu vai com essa camiseta horrorosa. Meu Deus, né? Pode lá botar aquela que eu comprei pra ti. Assim, desse jeito, eu não vou. Tu não acha estranho o jeito que a tua namorada tá te tratando, não? Não, tá tudo bem. Vamos, amor. Esse tipo de namorada são aqueles que não conseguem terminar o relacionamento. Tudo bem que tem namoradas psicopatas que dificultam um pouco isso, né? Mas, tipo, tirando isso, eles não conseguem falar assim, ó, ó, meu amor, eu terminei, não vai mais rolar, tchau, fui, é nóis. Cara, eles enrolam, 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 te iludem e depois você sofre. Sofre porque perdeu o homem que seria o pai dos seus filhos. Nossa. Amor, faz tempo que eu queria te contar uma coisa. Ai, que você me ama? Ai, eu sei disso e sei que você nunca me magoaria. Por isso que você é o melhor namorado do mundo. Amor, o problema não é você, sou eu. Imagina, amor, você não é um problema pra mim, não. Ninguém é perfeito. Eu aceito você do jeitinho que você é. Tem aqueles namorados, mano, galinha, sem vergonha, cachorro, filho de uma égua. Eu não sei porque eu gosto de falar filho de uma égua, mas eu não tô ligado. Filho de uma égua! Eles te fazem de trouxa, de otária. E geralmente é aqueles que a gente é apaixonadinha, né? A gente, nossa, derrete por eles, nossa, a gente faz tudo. Ai, você se queimaria por esse cara que acabou de te trair com cinco meninas? Com certeza. Eu me queimaria. Pode me enforcar agora. Que isso? Que? Não foi nada. O que tá fazendo? Tô vendo os negócios aí. Os negócios aí? Que negócio que eu não posso ver? Nada demais, é só os negócios. Ah, tá. Então eu quero ver que negócio é esse. Por que que eu não posso ver? Galinha. Eu acho que, tipo, o relacionamento e tal, ele tinha que ter alguns limites. Tipo assim, tem certas coisas que a gente não precisa dividir com uma necessidade do outro. Mas, pupa, o que você está falando? Tipo assim, os gases que saem de dentro da gente, a gente não é obrigado a fazer a namorada sentir, não, cara. Tem namorados que acham engraçado, né, peidar e arrotar, fazer essas coisas na frente da namorada. No início do relacionamento, quando a gente está super apaixonado pelo nosso namorado, a gente achou tudo isso lindo, maravilhoso. Quando a namorada foi lá, peidou, a gente falou, ai, que bonitinho, ai, saiu até assim, ó, tremendo, que fofo, cheiro de rúcula com tomate seco. Mas quando a paixão acaba, peida na frente da tua namorada, pra ver se não vai levar uns tabef. Que nojo. Caraca, que nojo, vai no banheiro. Puta, que... Meu Deus, o que que tu comeu? Um lagarto podre? Nossa, que nojo, meu namorado come coisas podres. Tem aquele tipo de namorado que ele não conversa, cara. Como seria bom o namorado que conversasse com a gente? Que, sabe, que falasse com a gente sobre aquela roupa que a gente gostou e não comprou. Sobre o doce que a gente tá louca pra comer e não dá. Sabe, a gente quer uma pessoa pra conversar, a gente quer um ombro amigo. Cadê esse namorado? Nossa, amor, hoje eu encontrei a Natália e ela me contou do novo o namorado dela. E tipo, a gente tá pensando assim em combinar de fazer um churrasco e tal. Tudo bem que a gente não come carne, mas eu acho legal a ideia. O que que tu acha? Ah, e também vai rolar uma festinha e eu tava pensando em ir com um vestido preto, sabe? Aquele decotado, cheio de brilhinhos e tal. Só que eu não sei se eu fico bem. Você acha que eu fico bonita com ele? Hum. Eu acho que você tinha que ir com uma roupa assim, tipo, bem estileira, sabe? Uma blusa rosa, com aquela calça azul marinho. Tu não gosta daquela roupa? Hum. Não sei, amor. Eu tô achando assim que a gente não tem mais, assim... A gente não conversa, sabe? Hum. Não podemos esquecer dos namorados que se acham os melhores que todo mundo. Aquele namorado que se acha um fodão, sabe? Aquele namorado que tipo, qualquer coisa que ele faz, ele fala, eu sou bom. Ah, não sei o que eu sou foda. Ah, ninguém é melhor que eu, não. Não, cara, tem uma hora que a gente fica pensando assim, nossa, meu Deus do céu. Eu sou muito bom. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, eu sou muito bom. Tem aqueles namorados, cara, que são grossos, que a gente sofre, a gente chora. A gente não larga o estúmina. Ele pega, trata a gente, qualquer, tudo que é que é jeito, sabe? Nossa, que bafo, hein? Vai escoar o dente. Amor, tu acha que eu tô bonita? Tá meio gorda. Com certeza, a gente não pode deixar de fora o namorado com ciúmes possessivos. Tipo, o namorado com ciúmes possessivos, ele é bem claro e objetivo. Tipo, você tem que usar a roupa que ele quer que você use. Você tem que agir da maneira que ele quer que você haja. Tipo assim, é um ciumento possessivo. Pronto, amor, tô pronta, vamos? Eu não vou sair contigo com esses shorts obsceno aí, de puta. Nossa, nada a ver, é um shorts normal, todo mundo usa shorts assim. Vai trocar isso aí, eu não vou sair contigo com isso. Nossa. Agora, Pupi... Agora, Pupi, você já fez de vocês. Eu escrevi aqui nos comentários qual é o tipo do seu namorado. E se você não tem namorado, né, que tipo, Ai, Pupi, sou solteira, não tenho namorado. Não tem problema. Escreva aqui qual namorado você acha que você um dia nunca vai ter. Ou o que você espera ter, né? Tipo, ai, eu gostaria de um namorado que me dê atendimento. Que me dê atenção todo dia, que fale que me ama, que goste de cachorros. Seja carinhoso. Converse comigo sobre os meus problemas. Este namorado é o quê? Alguém. É, desculpa, foi mal, foi mal. Talvez exista namorado assim, mas... Não deixem de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, caso você, Pupito, que não é Pupito ainda, se inscreva aqui pra se tornar um Pupito aqui do canal. Não esqueçam também de se inscrever no meu canal de games. Sim, porque agora eu tenho ranho de novo, puta. Eu tenho um canal de games, né? Super legal, super animado. Se inscreva lá no meu canal de games. Me sigam também nas redes sociais. Parece propaganda, tipo... Compre agora, 3 por 1,99. Beijo, Pupitos. Beijos, sucarados, na bundinha de vocês, uma lambudinha, um sovaco. É? Chute na bunda. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.